Teu sangue leva-me além A todas as alturas onde ouço a Tua voz Fala de Tua justiça pela minha vida Jesus, esse é o Teu sangue Tua cruz mostra Tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós um caminho para Ele Onde eu posso me achegar Somente pelo sangue Que nos lava dos pecados E nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus que nos faz Que nos faz Que nos faz Brancos como a neve Aceitos como Diga, nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Teu sangue leva-me além A todas as alturas Fala de Tua justiça pela minha vida Onde eu posso me achegar Onde eu posso me achegar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos lá, Ega Sua voz E diga o que nos lava dos pecados O que nos lava dos pecados Que nos faz Que nos faz Que nos faz Brancos como a neve Brancos como a neve Aceitos como Amigos Diga, nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Pegue as Suas mãos O mais alto que você puder E vamos tentar isso Diga, eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Se você é livre Canta isso Mais forte Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Nada além Nada além do sangue Vamos insistir mais uma vez Vamos dizer que somos livres Vamos dar a última luz A Sua voz E diga, eu sou livre Oh E eu sou livre E eu sou livre Nada além do sangue 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 De Jesus Jesus Porque Ele vive Eu sou livre Posso crer no amanhã Porque não há mais temor Não, 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 não Temor Não há Mas eu vencei Mas eu vencei Porque a minha vida A sua vida Está na onde? Diga, está nas mãos Está nas mãos do meu Jesus Quer vir Porque Ele vive Porque Ele vive Diga, amor Porque Ele vive Se a sua vida Eu posso crer Eu posso crer Posso crer Ou Por que? Não há mais temor, não, não Temor não há Mas eu pensei, mas eu pensei É que a minha vida está nas mãos Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Está nas mãos Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Aponte Ele aí, aleluia